Olha só, muitos brasileiros vêm reclamando que tem muitos documentos pra decorar. É número que não acaba mais. RG, CPF, CNH, DRT, alguns tem DST. Por isso, meu novo projeto de lei agora é de que todo cidadão brasileiro terá apenas um só documento. Chamado de cadastro único, ou seja, um documento só que vai servir pra tudo, ok? Só que nós estamos revendo o nome, pois nós sabemos como é que são os brasileiros. Sempre querem abreviar as coisas. Por exemplo, registro geral, RG. Cadastro de pessoa física, CPF. Carteira nacional de habilitação, CNH. Agora, cadastro único. Vai sair merda disso aí, hein? Ok? Você tá dirigindo o seu carro, é parado na Blitz. Aí vem o policial. Aí, Playboy, mostra o seu cu pra mim. É complicado, tá ok? Agora imagine você entrando na loja, chegando no crediário, quer parcelar sua compra. Aí vem um vendedor efeminado e diz. Você pode me dar o seu cu? Você quer comprar uma TV? Você vai ter que dar o cu pro cara. Vai ter que se acostumar a usar o cu, ok? Depois o rapaz volta e diz. Ah, infelizmente o senhor só pode comprar a vista. Aí você, por quê? É que o seu cu tá sujo. Aí com o consulte não dá pra fazer nada, não. Chega em casa, ponto da vida. Aí vai ligar lá no Serasa. Alô, como é que faz pra limpar o meu cu? É isso aí. Ok. E aí